Glória a Deus, feche os seus olhos Oh Espírito Santo, nós começamos essa tarde em tua presença crendo que o Senhor está movendo o teu poder sobre nossas vidas hoje aqui nesse lugar Ah, meu Pai queremos acreditar que em ti nós somos mais do que vencedores confia no Senhor, meu irmão e minha irmã acredite acredite que Deus hoje está formando você um campeão, um vencedor acredite que com Ele você não está só acredite que hoje Jesus está transformando o teu ser Ah, Espírito de Deus queremos que o teu Espírito Santo esteja sobre nós queremos que a sua graça esteja sobre nós no dia de hoje o Senhor nos formou mais do que vencedores e nessa segunda-feira de portas abertas nós temos a certeza diga comigo, Jesus? diga mais forte, Jesus? hoje eu tenho a certeza da vitória em minha vida diga assim, ó, eu sou mais do que vencedor é hora de vencer coloque a mão no seu coração escute aquilo que Deus tem pra falar pra você aleluia acredite é hora de vencer essa força essa força vem de dentro de você você pode até tocar no céu se crer acredite meu irmão aleluia acredite que nenhum de nós já nasceu já nasceu com jeito pra super-herói os nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão vencedor vencedor Deus da asas mas eu vou campeão vencedor essa fé essa fé que te faz se invadir meu te mostra seu valor oh oh Espírito Santo de Deus queremos encontrar em ti a esperança a esperança para crescermos oh na tua palavra está escrito Senhor eu tenho que trazer na memória aquilo que me dá esperança e o que me dá esperança é o Senhor Jesus oh meu irmão minha irmã se levante nessa hora e veja que a sua esperança ela não está em homens a sua esperança não está no banco a sua esperança não está no médico ou no juiz a sua esperança está em Deus que te levanta hoje te pega pela mão te renova e diz que você é mais do que vencedor oh Jesus te ama receba a bênção do Senhor na sua vida hoje oh oh levante os nossos céus e diga bem forte acredite aleluia acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar no céu se crer basta você crer que você alcança lugares altos meu irmão e minha irmã crer em nome de Jesus acredite que nenhum de nós já nasceu já nasceu com jeito pra super herói os nossos sonhos e a gente os nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé oh campeão vencedor Deus dá asas mas eu vou diga bem forte campeão campeão vencedor essa fé que te faz empate meu te mostra diga quantos recordes você pode quebrar quantos recordes você pode quebrar e as barreiras você pode ultrapassar e vencer campeão vencedor Deus dá asas mas mas eu vou levante a mão do saco campeão vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o seu valor essa fé que te faz imbatível essa fé que você tem te faz imbatível em nome de Jesus que é na profe de Deus sobre essa vida e hoje você vai prosperar confia no Senhor porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Senhor que não se abalam mas permanecem permanecem pra sempre e só quem ganha levante a sua mão pro céu e cante campeão campeão vencedor vencedor Deus dá asas Deus dá asas faz faz eu campeão campeão vencedor essa fé essa fé que te faz imbatível te mostra o seu valor quantos recordes escante quantos recordes você pode quebrar até onde você pode ir meu irmão as barreiras as barreiras você pode o que é passar e vencer levante as mãos para os céus bem alto e cante campeão campeão vencedor vencedor Deus dá asas Deus dá e faz você voar faz eu vou vencedor o campeão vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o seu valor você tem o valor pra Jesus você tem o valor pra Jesus o seu trabalho não é em vão o seu esforço não é em vão Jesus quer ver você crescendo que hoje ele possa restaurar sua vida mudar sua história em nome de Jesus e só quem crê que hoje Jesus está mudando sua história levanta a mão pro céu e diga Jesus obrigado pois eu sei que hoje o Senhor mudou a minha vida a minha história o meu coração em nome de Jesus e aplauda ele bem forte mais forte que é pra Jesus amém glória a Deus